Onde vai, com Deus e com Deus? Onde vai, com Deus e com Deus? Novena e Tríduo da Imaculada Conceição, Último Dia Cantemos a Nossa Mãe Santíssima Maria, teu lindo nome, é todo encanto e luz Quando eu te chamo Maria, tu logo chamas Jesus Quando eu te chamo Maria, tu logo chamas Jesus Ao som do meu instrumento, teu nome eu quero cantar E tu, em meu coração, teu nome há de gravar E tu, em meu coração, teu nome há de gravar Maria, mil vezes Maria Nos lábios, no coração Maria, eu quero chamar-te Nas horas de aflição Maria, eu quero chamar-te Nas horas de aflição Tu és o perpétuo socorro Em toda e cada aflição E o teu olhar, ó Maria Nos rouba o coração E o teu olhar, ó Maria Nos rouba o coração Maria, mil vezes Maria Teu nome eu quero dizer Nos lábios, teu nome santo Assim eu quero morrer Nos lábios, teu nome santo Assim eu quero morrer Quando o teu nome desçoar No céu há mais alegria Meu anjo São Gabriel Repete Ave Maria Meu anjo São Gabriel Repete Ave Maria O céu de transição Pai Ave Maria O céu de 27 Pai Ave Maria O céu de eterno Santa Virgem Maria, neste último dia da novena em honra da vossa Imaculada Conceição, prostrados aos vossos pés, nós vos suplicamos, alcançai de vosso divino Filho Jesus Cristo para nós a misericórdia, o perdão de todos os nossos pecados, a purificação dos nossos corpos e a santificação dos nossos espíritos, das nossas almas. Alcançai-nos de vosso divino Filho, ó Maria, a graça de uma verdadeira e perfeita contrição de todos os nossos pecados e a graça de nunca mais nos separarmos do vosso Filho Jesus e também do vosso amoroso coração. Maria que ao mundo trouxeste o Cordeiro de Deus Piedade, piedade, piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Maria que ao mundo trouxeste o Cordeiro de Deus Piedade, piedade, piedade de nós Piedade, piedade, piedade de nós Piedade, piedade de nós Piedade, piedade de nós Piedade, piedade de nós 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 Piedade, piedade, piedade de nós Piedade, piedade de nós E enquanto o vosso sangue circulava nas veias e no corpo de Jesus a divindade e a graça de Jesus circulava em vosso corpo. Vós, ó Maria, que amastes tanto a Deus ao ponto de dele ficar desgrávida e vos tornardes sua mãe. Vós, que Deus amou tanto a quem Deus amou tanto ao ponto de se encarnar em vós e fazer-se vosso filho, como nos disse São Tomás de Aquino, Santo Afonso, São Bernardino de Sena e São Tomás de Vila Nova. Vós, ó Maria, que fostes elevada a maior dignidade depois de ser Deus, que é a dignidade de ser mãe de Deus. Vós, a quem Deus amou tanto, que ele preservou de toda a mácula do pecado original. Vós, casa de Deus, morada de Deus, que Deus santificou e preservou de todo o pecado, impedindo assim que o inimigo de Deus, o demônio e o pecado, habitassem em vós antes que ele. Vós, ó Maria, que fostes tão amada por Deus e na qual Deus quase esgotou a sua onipotência divina, criando prerrogativas, privilégios, virtudes e glórias para vós. Vós, vós, que casa de Deus, que fostes construída pelo próprio Deus, com a perfeição que somente um engenheiro divino como o Senhor poderia criar. Vós, ó Maria, que fostes tão amada por Deus, que Deus se rendeu ao vosso amor, se rendeu aos vossos olhares de amor. Ó Maria, vós, que amastes tanto a Deus, que o prendestes com um só de vossos cabelos, como diz o livro do Cântico dos Cânticos. Ou seja, vós prendestes a Deus com os fios do vosso amor, das vossas virtudes, da vossa obediência, da vossa fidelidade e humildade diante dele. Vós, ó Maria, que resplandeceis no céu da humanidade como aquela mulher misteriosa do apocalipse, revestida de sol, coroada de estrelas, com a lua debaixo dos pés, da qual disse Deus no Gênesis. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, ela te esmagará a cabeça ao tentar esmordê-la no calcanhar. Vós, ó Maria, que sois aquela que esmagais a cabeça da serpente quando ela tenta morder vosso calcanhar, ou seja, nós, os vossos fracos e indefesos filhos. Vós, ó Maria, que triunfais sempre da serpente infernal e sabeis acertar verdadeiramente na cabeça, destruindo assim todas as obras da soberba, da prepotência e da insolência do inimigo do Senhor. Vós, que sois tão poderosa, tanto para nos livrar das ciladas de Satanás, como também para alcançar de vosso divino Filho a misericórdia para nós. Neste último dia da novena em vossa honra, vinde, ó Mãe, derramais sobre nós as graças eficazes da vossa chama de amor. Derramais sobre nós também as graças eficazes dos méritos que já adquiristes diante de Deus naquele primeiro instante em que a vossa alma foi criada. E vistes a Deus, o amastes, o adorastes, prostrando-vos profundamente diante dele no céu e reconhecendo-o como o vosso único amor, único Senhor e vosso único tudo. Pelos méritos, ó Mãe, daquele ato de amor, de humildade que fizestes diante de Deus, que arrebatou o coração do Senhor e o fez cumular-vos já de tantos privilégios e graças, e infundindo a vossa alma no vosso corpo, no seio de Santa Ana. Dá-nos, ó Maria, as graças eficazes daqueles méritos que então tivestes naquela hora sagrada e solene em que a vossa alma foi criada ao meio-dia de 8 de dezembro. Dá-nos, ó Maria, todas essas graças, derramais sobre nós e nossas famílias a vossa bênção para que tenhamos a paz. E amanhã, na hora da graça, dá-nos, Senhora, todas as graças que vos pedimos. Deus, realizai em nossa vida a vontade do Senhor e a vossa vontade. Livrai-nos de todos os males e perigos, sobretudo, livrai-nos de nos separarmos de Jesus, vosso Filho e de vós, nossa mãe, nossa vida, nosso amor e abrazai nossos corações de um amor tão grande, de um amor tão forte, tão imutável, tão incessante, tão ardente por Jesus e por vós que jamais, jamais nos separemos de vós. Dá-nos também, ó Maria, hoje, nessa noite sagrada, que precede o dia da vossa Imaculada Conceição, noite que dividiu verdadeiramente o antigo do Novo Testamento, a antiga lei da nova lei. noite, noite em que colocava fim, começava por fim, a grande noite da humanidade, que esperava o Salvador e já fazia raiar para o mundo a aurora da salvação. Dá-nos, ó Maria, nessa noite santa e sagrada, vossa bênção, vossa paz. Alcançai de vosso Filho Jesus para nós o perdão de todos os pecados, o cancelamento de todos os castigos dos nossos pecados e também as graças que nesse momento humildemente vos suplicamos. Asso ai, porад E hoje em que, de onde, de onde, de onde, de onde está pol Senão, né hoje, das amém. 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 Não têm nada. Amém. pobre de desejos terrenos, mas ricos dos tesouros do coração de Jesus, homens verdadeiramente chamas incessantes de amor, que comigo deem por vós aqui ó mãe, as suas vidas para o triunfo do vosso coração, dai-me ó rainha, tudo que eu preciso, não para gozar a vida, os prazeres do mundo, que para mim são pó e cinza e não valem nada, dai-me ó mãe, o que eu preciso para fazer esse grande santuário, que desde os meus 15 anos sonho em fazer para vós, quando vi a foto do santuário de Lourdes pela primeira vez e disse, é um santuário assim, que eu quero fazer para minha mãezinha, para minha rainha e eu vou fazer, eu vou conseguir, dai-me mãe, tudo que eu preciso para fazer isso, para que então a senhora triunfe aqui e daqui do vosso trono de graças, a senhora espalhe a mística luz da vossa chama de amor sobre o mundo inteiro e conquiste o coração de todos os vossos filhos e de todas as nações, dai-me também mãe, palavras feitas de fogo puro para que eu possa transpassar os corações dos vossos filhos com flechas ardentes de amor por vós e por Jesus, dai-me palavras de anjo que verdadeiramente abrazem os corações e os façam arder em chamas místicas de amor por vós, por vosso filho e assim mãe, todas as almas revivam para uma nova vida de amor, de fidelidade, obediência e graça com Jesus e com o vosso coração. Como Maria digo, faça sem mim vossa vontade, Senhor. Quero que faças em mim, segundo a Tua palavra, Senhor. Quero dizer sempre sim ao Teu projeto de amor. Quero dizer sempre sim ao Teu projeto de amor. O anjo de Deus anunciou a Maria, e ela aceitou o que o anjo dizia. Quero dizer sempre sim ao Teu projeto de amor. O anjo da terra também anunciam palavras de vida e de luz que nos guiam. Com a nossa mãe dizendo sim ao Teu projeto de amor. Com a nossa mãe dizendo sim ao Teu projeto de amor. Quero que faças em mim, segundo a Tua palavra, Senhor. Quero dizer sempre sim ao Teu projeto de amor. Quero dizer sempre sim ao Teu projeto de amor. Quero dizer sempre sim ao Teu projeto de amor. Quero dizer sempre sim ao Teu projeto de amor. Quero dizer sempre sim ao Teu projeto de amor. Quero dizer sempre sim ao Teu projeto de amor. Consagração à Imaculada Conceição De pé, estendendo nossa mão para nossa mãe Repitam essa oração de Santo Afonso Ó Rainha do Céu e da Terra Ó Mãe do Senhor do Mundo Ó Maria Criatura a mais sublime A mais excelsa A mais amável É verdade Que na Terra muitos não vos amam E não vos conhecem Mas no céu São inumeráveis Os milhões de anjos E de bem-aventurados que vos amam E vos louvam continuamente Mesmo nesta Terra Quantas almas felizes há Que ardem em amor por vós E vivem apaixonadas por vossa bondade Ah se eu também vos amasse Ó Senhora minha Ó se estivesse sempre pensando em servir-vos Em louvar-vos Em louvar-vos Em honrar-vos E em trabalhar Por ver-vos honrada por todos Mais infeliz Mais infeliz de mim Desprezei o vosso amor Dei-vos-vos-nos Dei-vos as costas Dei-vos as costas E preferi o mundo Perdi Ó Mãe O amor que tinha por vós e converti-me em vosso inimigo e inimigo do vosso filho por meus pecados, mas vós, com a vossa misericórdia, me atraístes novamente para vós e agora quero amar-vos com todo o meu coração, não temo a justiça de Deus, pois sei que basta uma palavra vossa e o vosso filho me perdoará não temo o inferno, porque sei que sois mais poderosa que ele todo não temo nem mesmo os meus pecados, pois sei que vós podeis salvar-me, com as vossas graças e a vossa intercessão vós agradastes tanto a Deus, com a vossa beleza, que o arrancastes do seio do eterno pai trazendo-o à terra, para fazer-se homem e filho vosso e eu, miserável verme, é que não me havia de apaixonar de vós não minha mãe dulcíssima, quero amar-vos, amar-vos muito e fazer todo o possível para ver-vos amado por todos, renuncio às coisas mundanas e a tudo que me possa separar de vós, aceitai pois, ó Maria Imaculada, o desejo que tenho de amar-vos e vinde em meu socorro, para que o possa pôr em prática sei que Deus olha com agrado para os que vos amam depois da glória dele, ele nada deseja mais do que a vossa glória ele quer ver-vos honrada e amada em todos os corações de vós, Senhora, espero a minha fortuna espiritual obtende-me o perdão de todos os meus pecados a santa perseverança vinde assistir-me na hora da morte livrar-me do purgatório e finalmente fazei-me entrar no paraíso eis o que de vós espero eu que vos amo com todo o afeto e sobre todas as coisas depois de Deus Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Imaculada Conceição sede a nossa salvação Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Imaculada Conceição Imaculada Conceição sede a nossa salvação Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Imaculada Conceição Imaculada Conceição Imaculada Conceição da Virgem Maria seja purificado o meu corpo e santificada a minha alma Amém Ó Maria Imaculada há quase 400 anos esta cidade de Jacareí este chão que pisamos e também este santuário foi consagrado a vós quatro séculos antes que eu nascesse esse chão foi posto debaixo da vossa proteção protegei-nos Senhora portanto derramai sobre nós que estamos aqui no chão no solo consagrado sagrado tocado por vós por vossa presença abençoai-nos Senhora derramai sobre nós todas as vossas graças livrai-nos de todos os pecados de todos os perigos livrai-nos de nos afastarmos de vosso filho e de vós dai-nos sempre as graças necessárias para a nossa vida e a nossa salvação cobrir-nos com o vosso manto sagrado derramai sobre nós todas as graças do Espírito Santo e fazei ó Maria Imaculada que levados por vossas mãos santíssimas um dia cheguemos no céu e ali possamos amar-vos louvar-vos e dar-vos graças por toda a eternidade amém imaculada imaculada conceição padroeira rainha de jacarei padroeira de todos os jacarei eices e também rainha e padroeira de todos os peregrinos deste santuário com amor te louvamos dai-nos tua bênção santa maria mãe imaculada Deus fez de vós o tal da salvação em nossa humana e dura caminhada queremos ter a vossa proteção Ave Maria Ave Maria Imaculada Mãe e Rainha Mãe dos cristãos Ave Maria Ave Maria Imaculada dai-nos a bênção da vossa proteção Santa Maria Santa Maria Mãe dos peregrinos Deus fez de vós caminhos entre luz dai rumo certo aos nossos destinos e com amor e com amor levai-nos a Jesus Ave Maria Ave Maria Imaculada Imaculada Mãe e Rainha Mãe dos cristãos Ave Maria Ave Maria Imaculada 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 dai-nos a bênção dai-nos a vossa proteção Santa Maria Santa Maria Mãe da unidade Deus fez de vós Rainha dos cristãos Em nossa casa e na comunidade Vós sois a mãe nós somos os irmãos Ave Maria Ave Maria Imaculada Imaculada Mãe e Rainha Mãe dos cristãos Ave Maria Ave Maria Imaculada Imaculada Dá-nos a bênção Dá-nos a bênção Dá-nos a bênção Viva a Imaculada Viva a Imaculada Conceição Viva a Rainha e a Padroeira de Jacareí Viva a Rainha e a Padroeira de todos os jacareienses queiram ou não Viva a Imaculada Conceição Padroeira também de todos os jacareienses de coração Viva a Nossa Mãe Viva a Nossa Mãe que há 400 anos já era Rainha dessa cidade Viva a Nossa Mãe que há 400 anos atrás já era Rainha desse santuário que se chamava Fazenda Santa Maria Viva a Nossa Mãe Rainha e Mensageira da Paz a Imaculada Conceição que nos dá suas mensagens de amor Viva a Nossa Mãe criada toda bela pelo Senhor Viva a Nossa Mãe a quem Deus amou tanto que se tornou seu filho Viva a Nossa Mãe que amou tanto a Deus que o arrancou do seio do Eterno Pai Viva a Nossa Mãe que amou tanto a Deus que se tornou Mãe de Deus aplaudindo mais forte